Essa pergunta é bastante genérica, né? A resposta é depende, tá? Depende. Tudo depende de que tipo de câncer, qual foi a idade que aquela pessoa teve, se tem outros casos na família que a pessoa detectou câncer, né? Então, por exemplo, alguns exemplos assim de coisas mais comuns que as pessoas perguntam tudo, sempre, né? A minha mãe teve câncer de mama. O meu risco é maior de ter câncer de mama? A gente sabe que sim, né? Sempre que você tem um parente de primeiro grau que teve um câncer de mama, a chance de você ter é um pouquinho maior, tá? Não é uma coisa assim, dramaticamente maior, mas é um pouco maior e a gente não recomenda que se modifique nenhum tipo de estratégia de rastreamento só porque a tua mãe teve câncer de mama, tá? Exceção à regra. Quando você tem um parente que tem um câncer de mama em idade jovem, antes de abaixo de 50 anos, aí a gente já começa a se preocupar não em fazer um rastreamento, mas pra procurar se existe algum gene defeituoso, algum gene mutado na família, que possa aumentar a chance de desenvolvimento de câncer, né? Em particular, BRCA e PALB2, tá? Então, quando a pessoa tem um câncer de mama mais jovem, a gente recomenda que se faça uma pesquisa de genes, tá? E aí a gente tá falando abaixo de 50 anos. Câncer de próstata, por exemplo. Um homem que teve parentes, pai, irmão, tios que tiveram câncer de próstata, esse homem tem o risco um pouquinho maior do que outros homens que não têm essa história na família. A gente tem câncer de próstata, a gente recomenda fazer um rastreamento normal, né? Um exemplo de PSA e cobertura tóxica, o médico sem achar que deve, né? Hoje é um pouco controverso como se deve fazer o rastreamento, tá? Então, pra essas doenças é verdadeiro, né? Quando você tem muitos... A regra geral é quando tem muitos casos na família, a gente suspeita, né? Três pessoas, quatro pessoas e tal. Quando é um caso esporádico, a depender da idade, quando o câncer aparece, a gente não fica tão preocupado assim, não há tanta suspeita. A melhor pessoa pra avaliar isso sempre é o teu médico oncologista, ou teu médico clínico, ou o oncologista, né? Tem que ir no médico pra ele fazer aquela árvore genealógica, chama-se o heredograma, né? E aí olhar direitinho quem são as pessoas e qual é o risco de... Visto que você tem esses parentes com esse tipo de doença, qual é o risco de você ter uma doença e você tem que fazer alguma coisa diferente, tá? Então, tá com muita dúvida sobre o seu caso? Fala com o seu médico oncologista, tá? Ou com o seu médico clínico, enfim, algum médico que saiba fazer esse heredograma e te aconselhar aí no rastreamento, medidas de prevenção e redução de risco, tá?